Eita Rio, arreio, arreio Eita Rio, arreio Eita Rio, arreio Eita Rio Olha a casa que está indo A gente está aqui Aqui na ponte Olha pra aí Olha pra aí Olha pra aí Calma Calma A gente está aqui Cidades estão sendo devastadas Por fortes chuvas em Pernambuco Cenas de guerra Áreas e regiões do estado Já estão em estado de calamidade pública A população pede ajuda As autoridades Veja outros veículos Eita Rio, arreio Eita Rio, arreio Eita Rio, arreio Eita Rio, arreio Olha a casa que está indo Aqui na ponte Olha pra aí Meu Deus É Olha pra aí Olha pra aí Vamos lá Mãe Vamos lá Vamos lá Eita Rio, arreio 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 Eita Rio com a cidade Enquanto eu for Sua prioridade pode ver o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil a sua... O aeroporto dos Guararapes Que fica na área... E até onda a onda E até onda a onda Obrigado por assistir nosso vídeo Aproveite e curte e compartilhe nosso canal E se você ainda não é inscrito Chegou a hora de se inscrever Não deixe de acionar as notificações Para não ficar de fora dos nossos conteúdos Até a próxima